Muito bem, então eu quero agora passar para o tema internacional, prezado presidente Assi, porque nós estamos tendo na tarde de hoje uma reunião tão importante ali na Colômbia, porque depois da posse do novo presidente da Colômbia, João Manuel Santos, e depois de ter havido o rompimento de relações diplomáticas da Colômbia com a Venezuela, em função daquela denúncia de que o presidente Álvaro Uribe, numa reunião há poucos meses atrás, fez a denúncia de que na Venezuela estaria havendo acampamentos de membros das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e que isso certamente era uma intromissão na Colômbia, e indevida, ainda mais por abrigar as Forças Armadas Guerrilheiras, e que estavam, de alguma forma, envolvidas também com o narcotráfico. Então, eis que houve declarações da parte do presidente Hugo Chávez, bastante positivas, pois, eis que o presidente da Venezuela, no domingo, fez declarações propondo uma nova relação diplomática, e, inclusive, aconselhando as guerrilhas colombianas a libertar todos os reféns chaves que havia rompido as relações diplomáticas com o governo colombiano, em 22 de julho, ainda sob Álvaro Uribe, ao ser acusado perante a OEA, Organização dos Estados Americanos, de abrigar ao menos 1.500 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do Exército de Libertação Nacional em território venezuelano, pois, bem, no sábado, horas após a posse de Santos em Bogotá, Hugo Chávez deu uma série de declarações, disposto a retomar os laços diplomáticos, e convidou um novo colega para um encontro face a face.